Música Fala galera, mochilão disponível, estamos aqui para mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje estamos aqui para receber o canal mais um episódio de nossa série de FastCraft E hoje galera, temos aqui um participante que vai dar trabalho Fala aí Virão E aí galera do canal da Mult, beleza? Aqui quem está falando é o Vírus E sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, o Vírus vai dar trabalho galera, que o Vírus ele joga HD também e já sai morrendo aqui Ih rapaz E vai ser tenso, o Virão vai dar trabalho Vai Vamos lá então galera, vamos começar aqui, já vou clicar Vou te explicar como é que funciona brevemente assim Aqui a gente vai escolher um time Aí a gente vai, tipo, eu sou verde aqui né, porque, tá ligado Ok, eu vou escolher o azul aqui ó É roxo né, na verdade É, mais ou menos um roxo aí né, meio estranho E daí a gente tem que, por exemplo aqui, vamos começar e daí eu te explico Ali no chat vai aparecer ali, Flint Steel, tá vendo? Certo Aí agora a gente vai pegar os itens aqui na nossa ilha, nesse pedacinho que a gente tem Pra fazer o Flint Steel E quem craftar primeiro, o Flint Steel ganha, entendeu? Legal, legal, gostei Aí vamos lá, vai, pode começar Tá valendo? Sim, sim, vai que vai Aí então Aí tem que, tem tipo, tem que pegar as trecas aqui Aí já tem Mas pode ir rápido? Eu posso fazer mais rápido que você? Sim, tem que fazer rápido O objetivo é fazer o mais rápido possível Mas posso ganhar de você? Pode, ô, vem, pode vir, pode vir Pode vir, quero ver Vamos lá, eu sou invicta nessa série né, só avisar e tal Pera Me chamam de rainha dos craft, vírus Sério? Aí sim Vai, vamos lá Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui Aqui Tá, vou subir aqui, galera Vamos lá Cadê meu fornado? Tá aqui Beleza Eu espero que eu tenha que fazer tudo certo, né? Senão ferrou Caraca, tem que fazer só um Flint Steel O negócio é rapidão Só que tem que ir Tem que ir Ai, tem lava aqui, ferrou Meu Deus Quase morri Já posso ganhar, virão? Olha, sério? Ah, não Você tá de brincadeira Aê, galera Caraca Essa é muito esperta Não, é que tem Nossa, é que tipo assim Eu fui pegando Eu fui descendo Já pegando as pedras Fazer a fronália, tá ligado? Que peda da mãe Vai, vai, vai Agora tem que fazer só um Iron Wing Esse aqui é rapidão também Beleza, então vai Vai que vai Tá valendo? Já, já Vambora Vai descendo já, virão Eita, ela é muito rápida Meu Deus Tem que ser, né? Vai Vamos ver aqui Meu Deus, cai na lava Nossa, senhor Senhor, já morre Correu? Já morri, já Aí volta? Sim, sim Não, volta com os itens e tal Tem equipe inventora Ah, tá É, não tem problema não Vamos ver aqui Vamos tentar descer aqui nesse bloco Ver se adianta Peraí que agora eu vou ser mais rápido que você Vamos ver Vamos ver, quero ver, vamos lá Ai, ai, ai Boa Ai, diretamente na lava Não, eu também, velho Primeira vez Pera, aguenta, vírus Vixe Será que o vírus vai ser o primeiro participante que vai ganhar de mim, galera? Meu Deus Senhor Para de pegar fogo Anei, vou morrer Ih, rapaz Eu também, também morri já uma vez Pera O problema é achar o ferro, porque meio que tá escondido o ferro, velho Eu acho que tá lá embaixo, hein Sim Eu já, eu tô tentando encontrar aqui, não achei nada ainda Achei carvão Tem lava aqui? Droga, tem lava Hum, ferrou Nossa, o ferro tá escondido, velho Nossa, mano O problema é que eu deixei a crafting table lá em cima E agora eu não tenho madeira Vixe, ferrou, 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 ferrou Ai, galera, acho que essa aqui já é Elvis Já é Elvis essa aqui Corre, corre É, duro vai ser achar o ferro escondido, né? Né, mano? Calma aí Cadê? Cadê a saída dessa coisa? Eu esqueci de pegar a crafting table Vou pegar aqui madeira mesmo aqui embaixo, velho Nossa, cadê esse ferro, filha da mãe? Cadê, cadê, cadê? Ai, calma Aqui, boa, já tenho o suficiente coisa Agora desce de novo, faz outra crafting Beleza Ai, achei, 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 achei Ai, não, corre Caramba, já faz fornalha aqui, beleza? Boa Fiz fornalha Cadê o ferro? Ah, aqui, achei Boa Caraca, corre, 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 corre Vai ferro, vai ferro Não, 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 não Vai assar, assar Ah, já era, mano Esse daqui Tá assando, tá assando, tá assando O meu tá assando também O meu tem que ser mais rápido Caraca, caraca, caraca Falou, Muti Não, não Aê Quem ganhou? Eu Caraca, velho De novo flinchiu, de novo flinchiu, vai Caramba Cara, foi por muito pouco, velho Foi por muito pouco Bem podia, né? Pra facilitar, né, virou-se Cadê? Vamos lá Essa aqui tu já sabe como é que é, né? Já, né? Você é esperto Você só desceu, né? Sim Vai ter que pegar todas as madeiras Se não, ferrou E galera, vai Vai com Eu tô assando com um stick mesmo Né, também Ai não, galera Ai não, galera Ah não, coloquei pedra pra assar Ah, minha ideia Olha minha ideia Olha minha ideia Aí sim, hein Cadê? Vai galera, corre Pega isso Beleza Pega a D que dá tempo Tem que dar tempo Caraca, galera Só o ferro agora Já corre Tem que achar o ferro, né? Ih, virão Ô, virão Já achou o ferro? Ô, virão Ah não Tá muito rápido Olha Nossa senhora Blackfield Mas é né de banner Que porcaria é essa aqui, mano? Não faço ideia Eu acho que a gente tem que fazer um banner E depois extingir ele com carvão Algumas vezes assim Pra ficar preto E como é que faz banner? É, tem que botar lã em volta Como se fosse uma placa Só que Colocar tipo com lã, tá ligado? E um stick Eu acho que é assim que faz Eu nunca fiz um banner na minha vida Eu também não Essa daqui é a primeira vez que aparece Na série inteira esse mapa Vamos ver Ok, né? Acho que tem que pegar todos esses itens Tá aqui, ó Sim, sim Cadê? Vamos ver, galera Ah, entendi Entendi Tá A gente tem que cozinhar, então, o clay Certo Beleza E daí depois de cozinhar A gente tem que colocar, tipo, junto com o banner Algumas vezes assim Hum Ai não, o vírus já tava assando esse safado Será? Esse safado Ai não Acho que tá de quatro, hein? Eu não sei, hein? Não sei de nada Eu acho que é os quatro Eu não sei de nada Eu acho que é os quatro Vai, vai que vai Vamos ver Vamos ver Beleza, já craftei isso daqui Deixa eu ver direitinho como é que é Beleza Ok, 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 galera Ok Aça, aça, aça Ai meu Deus do céu O vírus vai Calma Beleza Falta um só Vai, corre Multi Meu Deus Meu falta um também, um só Meu também, meu também Caraca, corre, 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 corre Agora fedeu Agora eu quero ver Ok, deu, 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 deu Nossa, não sei a ordem Consegui, boa, cara Não sabia a ordem Nossa, velho Nossa, foi por pouco Agora uma Aquard Potion Meu Deus Nossa, o que que é isso? É só, tipo, aquela coisa que tu coloca só naquela breeding stand Tu coloca só água E daí Nether Quartz É Nether Quartz que fala? Não sei Nether Quartz E daí tu faz o Essa Aquard Potion Que é só, tipo, uma parte de uma poção Só uma troca assim Meu Deus, meu Deus Eu acho que eu não sei o que é não, hein É tipo, tu É só pegar, botar É Água Naquela breeding stand Que é o negócio de fazer a poção Aí Aí tu consegue Tô pelos vidros aqui, vai Raça rápido Senão, ferrou Tem que ainda depois botar na breeding stand, hein, vírus Aham O meu já Ah, entendi agora Estamos no caminho já, véi Vou dar uma chance pra ti, vírus Esperar Esperar pra ganhar aqui, pera Já entendi Entendeu já? Já Então Tomara que tudo dê certo aqui, né Vixi Eu posso ganhar já, não? Olha, você que sabe Calma, galera Vamos Você tem que ser mais rápida que eu Vamos lá, vamos lá Eu já tenho É só eu pegar aqui, mano Já tá pronta a minha Accord Potion Nossa, eu fui deixar, véi Caraca, véi Eu fui deixar Aí o vírus já se aproveitou das oportunidades, mano Olha lá Tem que fazer um banner agora, é isso? Um banner agora é fácil, véi Eu não entendi só porque que tá de noite aqui o treco Ah, não Tá escuro só Tá escuro só, beleza Espera, a gente vai precisar de... Tranquilo Beleza Agora deixa eu fazer isso daqui Eu não entendi só porque que tem tanto minério Ah, já entendi Hum Eu não entendi, não Hum Olha pra cima, virão Ah, ai, sério Deve tá lá em cima, Zan, né Sim, sim Só que tem que... Nossa, isso tem que demorar, então Vambora Cadê o... A pedra, só que eu não... Achei, achei, achei Beleza, beleza Caraca, véi Vamos lá Meu Deus, quero ver Tá quanto? 3x1 Não, 3x2 Caramba Essa foi a mais acirrada até agora, véi Vamos lá O vírus não pode virar, mãe O vírus não pode Não, ele aqui não vou ter que virar, fi Vixe, mano Vamos ver, galera Vai, deixa eu pegar já uma madeira aqui Beleza Caraca Vamos lá Tô com bastante madeira Boa Cadê? Agora já Vou pegar as coisas aqui E tem que ir subindo até chegar o diamante lá, mama É, então Vai ter que mover as picaretas Sim Cadê? Deixa eu pegar isso daqui Uma Duas Meu Deus, corre Três Beleza Três, três, três Boa Tô pegando aqui também Beleza Agora já fiz aqui a minha picareta de pedra Já vamos pegar os ferros aqui Beleza Caraca, véi Boa, boa, boa Tamo bem, galera Tamo bem, ó Vamos lá Já tá assando meus ferros já Já tá assando também o meu aqui, hein Agora vai ser só quem subir mais rápido Já vou deixar pronto aqui pra fazer o banner Boa Beleza Vai, vai, vai Corre Aí a gente tem que pegar ali Beleza Vai Deixa eu pegar aqui Vai, stickzinho Falta pouco, falta pouco Falta um iron, vai Vamos Boa, já tô no gold Beleza Caraca Corre Correu Correu, multi Correu, 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 correu Meu Deus Corre, multi Corre, corre, corre Beleza Já sobe aqui Já pega os diamantes Boa Pra que lápis azul, né Que tem aqui Redstone também Eu não entendi Pra que que tu tá pegando ouro E viram ainda, mas de boa Sério, por quê? Ai Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Nossa Ai, velho Muita é muito esperta, velho Diretão lá pra cima, moleque Vai Eu esperando aqui assar Pô, eu não sabia Oxi Oxente Vamos ver O que eu tô fazendo da minha vida, mano Né, velho Cadê? Eu tenho que pegar bloco agora pra subir Acho que não tem o suficiente, velho Aqui Já vem Acho que Beleza Já abriu, já? Já, já, já Agora pegar as lanças Ai, não Olha o vírus Vixe, vixe, vixe Nossa, deveria ter pegado alguma coisa pra quebrar rápido isso aqui Né, velho Um daqueles Boa Ai, crafting table Ai Ai, cadê, 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 cadê meu chique Cadê meu chique Não Ih, múltiplo Ai, ai Boa Caraca, velho Caraca, velho Na hora que eu fui finalizar, mano Mano, caraca 4x1 4x2, velho Caramba, velho Tem muitos errados aqui Vai, vai, vai De novo eu fui enxiu, velho Não sei porque tá repetindo tanto, mano Mas vamos ver, velho Essa daqui o vírus já sabe Beleza, vai, 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 vai Já faz a fornalha Já faz a espicareta de pedra Beleza Agora, galera É correr, galera Agora é É maratona aqui Vai, tá assando já O teu ferro já tá assando? Já Caraca, velho Ferrou Nossa, mano Ferrou, galera Já vai, já Ferrou, galera Pega eu então, Munch Ferrou, galera Não, 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 não Agora foi rápido, hein Nossa, agora Agora mitou o vírus Ah, moleque Ah, mano Ó, vírus Agora tem que pegar as terras aqui Vai pegando Tudo? Sim, sim Tem que pegar E olha pra cima daí Pra ver Olha isso Peraí Ah, é, depois tu olha Tem que subir até lá? Sim, sim Com esses blocos aqui E daí quem tiver lá Praticamente ganha É só craftar um feno daqueles Certo Sim, vamos lá Nossa, podia ter uma pá aqui pra ajudar É, cara Vamos lá, vai Cadê? Já vamos lá, galera Esse aqui a gente já jogou Acho que foi no episódio com o Total Se não me engano Que a gente jogou esse desafio aqui Vamos ver Caraca Nossa, você tá muito rápida Vamos ver quem é Vamos treinar os trecos de HD aqui, né Os endermades da vida Só das cor e tudo mais Vamos estar muito rápida, como? Calma aí Beleza, galera Já acabou? Não, não, ainda não Falta alguns ainda Vamos ver o vírus dele Como ele tá também Caraca Já sobe Já sobe Já corre, véi Eu não quero nem ver onde o vírus tá Porque eu sei que ele tá antes que eu, eu acho Vixi, mano Corre Eu subi, né Aí lá em cima vai ter uma plantação de trigo, vírus Uns nove trigos Aí tu tem que partir E tem uma crafting table embaixo do... Do... Da terra Pra fazer... Não, não, não O rei Bailey Que é aquele feno lá Que são os nove trigos na crafting Ah, tá Beleza Caraca Corre, galera Corre, corre, corre 5, 4, 3, 2, boa Cheguei Agora pega, 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 pega Cultivator Cadê? Aí tem ali no meio Beleza Vai, 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 vai Não, não, não X, que ganhou Ganhei Eu, eu não sei Fui eu, acho, véi Ai, desculpa Caraca Mano, foi muito... Cara, eu tava te vendo Já tava na crafting quando eu também tava Caramba Mas, mano Foi muito acirrada isso daqui 5x3 Foi a primeira vez que alguém fez mais de dois pontos aqui Mas, galera Eu acho que esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o canal do Vírus tá na descrição do vídeo, né Passem lá Que vocês já devem conhecer ele Mas se não conhecem Tá aí embaixo Vírus, quer falar alguma coisa? Muito obrigado pelo convite Não esqueçam de deixar aquele gostei Que ajuda bastante a multi e a todo mundo E é isso aí, galera É isso mesmo, galera Então me sigam nas redes sociais Estão na descrição aí também O Instagram, o Twitter e o Snapchat É isso, pessoal Um grande abraço Até a próxima Fui!